Boa tarde, pessoas! Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, eu sou o Yokai. E de hoje eu fico sem debate da série Bjor... Série Bjor... Caralho... Do Bjor é o personagem da série... Forrored. Ou alguma coisa assim. É o episódio 7 da série de Nar Marquesa Forrored. Bjor é o personagem principal. Tô viajando. Mas... Então, esse episódio 7, diferente do WoW, do 6, ele consolida o plot. Porque tem mais dois episódios só. É 7 e 8, né? E esse 7 ele faz o seguinte. O 7 se dá entre a esposa, a mãe da Cristina e o Bjor, principalmente. Reconhecendo o corpo da filha ali pra fazer uma despedida. Provavelmente ela vai ser cremada. Não sei ao certo. Mas eles vão lá visitar uma última vez a filha conjuntamente. O Bjor vai ser preso porque no episódio 5 ele bateu o carro dele junto com o Highlander e deixou o Highlander em coma. Quase matou o maluco. E... Nesse episódio 7 eles discutem a relação familiar. O porquê o Bjor é ausente. O quanto ele não estava ali quando a Cristina mais precisava. A Cristina era muito parecida com ele. Teve todo o problema de como ele se separou da mãe dela. Que aparentemente a mãe dela traiu o Bjor e daí teve a separação. Mas ele já é problemático. Então tem todo um contexto ali do como foi essa separação. A Cristina ficou com a mãe e não com ele. Mas gostava muito dele e queria a presença do pai. E ele nunca foi uma boa pessoa. E daí decaiu todo esse movimento aí do futuro da Cristina. Da pós-adolescência dela quando ela virou adulta e se tornou criminosa. E aí... N coisas. E acontece que é o seguinte. Aí fica engraçado. Porque a mãe dela... Ela não conseguiu ajudar a filha dela. Mas ela sabia de tudo que a Cristina fazia. Ou quase tudo. Ela sabia de muita coisa da Cristina. E ela que encaminhou o Highlander pra cuidar da Cristina. E isso foi uma das coisas meio complicadas. Porque o Highlander é um dos caras que batia na Cristina e extorquia a Cristina. Então a mãe dela não sabia de tudo. Ela sabia de algumas coisas. Acho que ela não sabia que o Highlander extorquia a Cristina. Mas ela que fez a conexão né. Porque era amigo da família. E levou a Cristina lá. Pra quando a Cristina precisasse e tal. Até o cara perto né. Um cara que teoricamente deveria ser gente boa e confiável. Fora isso tem um outro esquema. O Bijor descobre finalmente que a Cristina não se suicidou. Por quê? Porque tem uma ferida aqui dentro da boca. Lápis ou labial alguma coisa assim. Fenda labial. Que a partir do momento que você é agredido e asfixiado. Ou pressionado né. Pela boca. Enfim. Agredido né. Você é imobilizado. E a mamão ou alguma coisa assim agride a sua região facial. Pode ceder né. Tem uma lesão interna na boca. Isso não foi destacado pelo relatório do legista. E aí complica. Porque devia ser destacado. Porque isso é um indício né. De que a pessoa foi agredida. E a Cristina aparentemente ela foi assassinada mesmo. É. Pra um backstab né. Um ataque onde ela agarraram a cabeça dela e esfaquearam ela. Que é. Poderia. Se passar até certo sentido. Certa interpretação por suicídio. Mas aí tem um esquema com o legista. O legista em especial. Ele não matou a Cristina. Mas o legista estava tendo um caso com a mãe da Cristina. Então aquele esquema do legista falar que não conhecia a Cristina. No primeiro episódio. O Frank falar. Ah não conheço sua filha. Nunca vi na minha vida. Era mentira. E. Ele estava meio que tendo um caso com a mãe da Cristina ali. Há algum tempo tá. E. Tem outras coisas complicadas além disso né. Porque além de ele não ter feito um relatório decente. De. De profissional e decente. Não se sabe se ele tem envolvimento ou não com a morte da Cristina agora. Sabe se ele tinha relacionamento com a mãe. Da Cristina. Que eu não sei o nome. Eu não lembro o nome. Mas ficou muito engraçado. Porque. Ó. Primeiro tem toda a rede da Black Net ali. Instituída pelo. Pelo cara do episódio anterior. Que eu não lembro o nome agora. Aí. Tem essa relação que ele fez com. Conexão com Sebastian. Tem a Mia que era amiga. Tem a. Nick. Que é a. Mulher dela. Que é estranha. Tem uma relação estranha. Com os negócios exclusos da. 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 Da Cristina. E agora tem a mãe dela. Que envolveu ela com o Highlander. Que ajudou a Stork e ela. E sabia dos negócios também. Todo mundo sabia. Menos o Bjor. Dos negócios exclusos e ilegais da filha. E agora temos o legista. Que aparentemente também está envolvido. E fez um laudo fraudulento. De suicídio. É. Indicando que a Cristina tinha sido. Se matado né. E ele pode estar envolvido com o assassinato dela. E agora o Bjor foi atrás do Frank. Que é esse legista. Que enfim. Ficava com a ex-mulher dele. Que tem uma relação complicada já aí né. E. Para além de todos os dramas familiares. Envolvidos nessa grande complexidade. É. Da vida do Bjor né. Ficou meio confuso. Confuso assim. Mas ficou interessante. Ficou confuso no sentido das relações da mãe dele né. Da mãe da Cristina. Com esse cara. E. Não dá para saber qual o papel da Nick nisso. Se ela só tinha esse papel de Stork e a esposa. De que a relação era delicada. A Mia também ficar agora mais ou menos resolvido. Como é que era o papel dela nessa estrama toda né. De ser traficante do Sebastian. E estar envolvida com outras coisas. O Sebastian também está meio fechado. O caso dele ali. Aparentemente ele não tinha muitos motivos para matar a Cristina. Já que eles tinham um negócio sólido ali né. E tinha uma relação com negócio sólido. O que. O. Lá sim. Não lembro o nome do cara lá. O Highlander talvez. Se tivesse algum motivo né. Por causa que ele Stork e a Cristina. A Cristina não queria mais dinheiro para dar dinheiro para ele. Esse Frank a gente não sabe. Vai descobrir no próximo episódio. O Bjor tá fugindo da polícia. Porque ele deixou o Highlander em coma. E ele vai tentar pegar esse Frank para descobrir a verdade. E não dá para saber se aquele cara que fingia ser o pai da Cristina. Aquele professor de filosofia do episódio anterior. Eu já esqueci o nome dele. Tem ou não algo a ver né. Porque ele estava preso em custódia também na noite anterior. Com o Highlander. Então provavelmente ele não é uma das pessoas que mataram. O Highlander também não é. O Lassen que é outro policial que está envolvido com isso também não é. A Mia tinha ficado na festa. Então provavelmente não é. A Nikki acho que também não é. Mas é uma possibilidade. Então está afunilando para que provavelmente foi o Frank. Ou alguém envolvido nesse nível que matou a Cristina. É interessante. Interessante. Até cheguei a suspeitar da própria mãe dela ter matado ela no momento. Porque enfim. Acho que ficou estranha essa suspeita. Não acho que não é essa. Não vale. Mas é. Estava afunilando. Muitas pessoas aparentemente já tem um álibi. Já não podem ter matado ela né. E agora sobrou para o Frank. Que é esse legista estranho aqui. É do primeiro episódio. Que mentiu. E tem toda essa reviravolta. Que o primeiro personagem da série tirando o Bjor. Pode ter matado ela. Agora descobri o motivo. Descobri correlação dele com a Cristina. Já que já sabemos a relação da Cristina com todos os outros né. Está tudo amarrado. Bom. Está mais ou menos amarrado. É lógico. Não é totalmente detalhado e preciso. Mas a gente consegue tirar essas informações mais ou menos. Porque a gente está vendo a série né. Quer dizer. Eu estou vendo a série. É isso aí pessoas. Obrigado por me ouvirem. E até o episódio final 8 dessa série extremamente interessante. Por incrível que pareça. Dinamarquesa. Que. Bom. Acho que. Fica aí né. Para quem vê futuramente. Provavelmente. É um vídeo de recomendação. Com um episódio a episódio. E para debater né. Quem sabe nos comentários. Não sei onde. Essas coisas que a gente deixa para. Para o indeterminado né. Bom. Até mais pessoas. Até a próxima.